Vai tatuar? Você vai fazer o tatuagem, moça? Em homenagem ao seu filho? O que você vai fazer? Talvez a gente até te ajude. Você vai tatuar aonde seu filho nasceu? Não, pera. Olha o Matheus voando! Olha o Matheus! Vou tatuar aonde meu filho nasceu? Puta homenagem. Não, o Matheus é profissional, ele vai fazer isso aí de letra. E o que você vai escrever lá? Você é foda-se, ela é não sei o que, mas vai ser lá. Tá com a agulha pronta, Matheus? A tinta é que... Ah, caralho. É, duas agulhadas e já solta a tinta, né, Matheus? Não, nessa hora a gente tem que ser profissional. Cara, você vai tatuar o lugar? Mas por que o lugar que seu filho nasceu? Ah, do hospital. Então a homenagem é para o hospital. Que legal. Esse hospital deve ser uma pica. Não, o que que é isso aí? Não, é um hospital. Um lugar incrível, me trataram super bem lá. Cara, tatuagem é um negócio bizarro mesmo, cada um. Quem deu essa ideia? Foi o Matheus que ela tá com. O que é que eu vou fazer? Cara, não deixa ele dar ideia, eu sei que você gosta dele, mas a ideia tem que ser sua, porque você vai se arrepender, independente de quem dê a ideia, você vai se arrepender. Aí você vai falar, depois é melhor se arrepender pela sua ideia do que da ideia dos outros. Porque ela tá falando, o que que é, mas eu vou fazer? Aí ele, o lugar, ela falou, o lugar que ele nasceu. Aí eu falei, mas como assim o lugar? Ela falou, como assim o lugar? Ela falou, atitude longitude. Eu dou hospital, ela é do hospital? Tenta outra coisa. O pezinho. O pezinho é legal. Não é legal o pezinho? Você tem o pezinho? Quem tem uma tatuagem muito bosta aqui? E arrependeu? Eu tenho, eu tenho meu rosto atrás. É verdade, eu tenho meu rosto tatuado aqui, o Caio Cássio que tatuou. É verdade, é verdade. Porra, vai no meu, tem, tem, tem. O Caio falou que ia tatuar outra coisa, que ele ia fazer uma pegadinha. Ele, não, eu vou tatuar. Sorria. Quando eu fui ver, era eu assim. É sério, eu tenho eu tatuado aqui, eu juro por Deus. Eu tenho um arrependimento do caralho, eu queria matar o Caio e toda a família dele. Mas eu falei, ninguém tem uma tatuagem muito bosta que serve. Não é tão curto, que não é possível que ninguém tenha uma tatuagem bosta que tenha se arrependido. Ali, moça. Vamos ajudar ela, a Helen. O que você tem, moça? Calma aí, você tem um risco? Você tem um risco que a menina fez sem querer aonde? No peito? Ah, no joelho. Minha cabeça, vai. Mas peraí, a mulher fez um risco sem querer no joelho? Isso é bom demais. E ainda assim é melhor do que o lugar do hospital. É muito melhor. Que você pode explicar várias coisas. É assim, é reto, pelo menos? É tipo um C? O menino fez um... Caralho, mas você tem que inventar um significado pra isso aí. Muito pica. Você tem que falar, isso aqui é um C de cosmos. Que é o caralho... E você nunca pensou em desenhar alguma coisa em cima disso? Oi? Um dia assim... Também não tá muito preocupado não, né? Qualquer coisa, fala com o Matheus. Ele tem umas ideias boas pra te dar. De repente, ele fala pra você botar a latitude e longitude do dia que você for inventar esse risco aí. Matheus, é bom demais. E você tem... Qual que é a sua... E seu estilo, Matheus? Fine line? Ah, é... Mais detalhista, assim, de... Mas você tatua mais mulher, né? Meia amigo? Parou. É o trabalho do cara, beleza? Não, porque eu acho que é a casa mais delicada, não é isso, não? Tem, pô, tô ligado. Não sabia que era fine line, não. Aí, por isso, tem a longitude, é um negócio mais delicado e tal. Um risco, faz um risco também. Uma coisa legal. Já que eu pedi uma tatuagem muito estranha, você falou, Caralho, vou ter que fazer. Mas não queria fazer? Tem um aí que eu tô ligado. Imagina a pessoa chega pra você e fala, Quero tatuar aqui a latitude e longitude do hospital. Você faria, Matheus? Matheus também é ele, quer... Essa mulher fala, tatu um cu aqui. Ele agora. Menino fine line, cheio de detalhe, tá? Tem umas pregas aqui... Caralho, se você tatua um cu no lugar onde nasceu o filho, aí é loucura. Aí é loucura. Você olha a cu, olha a cu. Você fala, caralho! Essa mulher é doideira. Matheus, parabéns pelo seu trabalho. É, eu tô brincando, a tatuagem é boa. Quem sou eu pra falar de tatuagem? Eu tenho o Chaplin embaixo e eu em cima. Nada a ver. Muito bem, vamos começar o show. Fazer, moço, tenta fazer alguma coisa nesse risco aí. Procura o Matheus, é um pouco longe o lugar onde ele trabalha. Que é Guarulhos. Não, isso bem, aqui é perna. Vai lá rapidinho, faz um risco igual da outra perna. Pensa bem, se tem um C aqui, um C aqui, quando você junta as pernas, vira um O. Entendeu? Eu gosto dessa tatuagem que você tem que fazer aqui, ó. O que é isso aí? É um sol. Aqui, ó, só acordou. Pensa nisso. Oi, Matheus, eu quero 25%. Tudo bem? Como você chama? Oi? Raissa? Raissa? Irado, você já fez algumas artes marciais? O que você sabe, né, quem? Raissa! 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 Aí ele solta toda a energia, é o grito do Kiai. Pode pesquisar no Google aí que tem isso. Legal, Raissa, tudo bem? Você tá onde? Vitória, Espírito Santo! Aê, caralho! Eu também! É legal que eles aplaudem, eles mesmo aplaudem, Vitória. A pessoa se acha, uma pessoa dessa. Eu sou de Vitória. Ela acha que ela tá na plateia do Faustão. Que legal, Raissa. Raissa! E você... Você tá fazendo o que aqui em São Paulo? Féria. Caralho, Vitória, cara. Ai, mano. Pra quem não conhece Vitória, eu vou falar um negócio pra vocês. Vitória é uma das melhores cidades pra se morar no Brasil. É a quarta... Tá entre as cinco melhores cidades pra se morar no Brasil, de qualidade de vida, no Brasil, há anos. Só o tempo inteiro. Fez frio lá, é 25, né? 23, 25. Aí você vem passar férias em São Paulo. Você tá aqui desde que dia? Quinta-feira. Quinta-feira eu fiz sensação térmica de zero grau. Que caralho você... Raissa, Raissa, por que que você veio? Passar férias aqui em São Paulo, cara? Aí ela acaba com a gente que é de Vitória. O pessoal já fala que a gente é meio leto. Aí ela vem passar, Raissa, aí você vem passar... A porra das férias aqui, cara. O que que aconteceu? Vai pra cima, o Nordeste tá lindo. Não, quero ver. Estou ansioso pela sua explicação. Eu vou sentar. Porque tem que ser uma explicação longa pra poder. Vai, Raissa, fala. Terça-feira é aniversário da sua filha e você veio trazer ela no Parque da Mônica. Também meteu no dia errado. Sua filha faz aniversário no frio. Meteu no dia errado, Raissa. Mas segue. Cadê sua filha? Ela tá aqui? Tá no Parque da Mônica, não é isso? Pelo menos um plano deu certo. Um plano deu certo. Nem tudo está perdido, Raissa. Vamos lá. Era essa a grande explicação que você tinha? Ah, vai tomar no cu, cara. Agora sim, pô. Terça-feira? Mas você chegou quinta. Não, peraí. Ela fez aniversário? Ah, vai fazer. Ah, tá. Você olhou no clima-tempo? Porque a partir de amanhã já esquenta. Você podia ter chegado amanhã. Raissa. Pô, você não prestou atenção. Nas coisas que tinha que prestar atenção. Cara, friaca. E aí, como é que é fazer o frio aqui? Você não tá acostumada? Ou você tá? Não está. Aqui o bagulho pega. Não, quando eu mudei pra São Paulo, eu sou de Vitória também, meu irmão. Pô, lá é isso mesmo. Sem caô. A gente faz 23 graus, aquele cheiro de roupa velha, todo mundo com rinite. Eu tenho rinite por causa de Vitória, que o pessoal bota essas roupas, todo mundo espirrando. As roupas tudo velha. Não lava, né? Porque tá lá, bota dentro da sacola de dredom, né? As roupas, só vou usar no inverno. Aí bota, lacra bem a roupa, tira aquele cheiro, aquelas coisas, aquele negócio de naftalina dentro. Aí bota, pega as blusas tudo, né? Aquelas blusas coloridas, que na época laranja era legal, né? Mas você comprou, usou duas vezes, você usa laranja ainda. Aí vem pra cá. Quando eu mudei pra cá, eu juro, eu mudei pra cá, tava fazendo 5 graus. Mudei em 2014. Eu tinha dois dredom pra mim, um pro meu pé. Meu irmão, que as extremidades, pra quem não tá acostumado, desaparece. O pé não aparece, você tem vontade de cortar o pé e a mão. Você fala, eu não vou precisar dessa porra mais não. Você corta a costela também, você chupa a rola sozinho aqui, não precisa nem da mão mais não. Que isso? Uma friaca do caralho, meu irmão. Isso aqui é muito frio, pra quem é de Vitória, praia o tempo inteiro, isso aqui é insuportável. Terça-feira acordei, não, foi quinta-feira, acordei pra jogar futebol e sou atleta, né? Acordei pra jogar futebol e... Que caralho? Futebol também é um esporte que é feio, né? De ver os outros que não sabem fazer fazendo. Por exemplo, eu. Aí você... Acordei e tava sensação, sensação de quatro graus. Não, não quero esse tipo de sensação. Cara, você vai pisar na areia, o seu pé vai quebrando. Cara, você vai pisar na areia, como é que você joga? Você fica aí, 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 aí. O cara joga a bola em você, você fala, sai, você não quer. A bola bate, você parece que quebrou o osso. Falei, eu não vou participar desse evento, não. E a cama tá assim, ó, vem, vem, vem. Quentinha a cama. Porque a gente se prepara pra dormir no frio, né? Você fica sonhando em dormir. Você tem que fazer as coisas de dia, você bota 18 blusas, é ruim também que você vai botando as blusas, você bota uma blusa em cima da outra blusa, vai ficando cada vez mais apertado, né? Você vai ficando mais gordão, parece aqueles bonecos do Michelin, e as blusas vai ficando mais apertado. Aí, na última blusa, ela puxa a camiseta que tá por baixo e incomoda o sovaco aqui, ó. Só que você tá com oito blusas, aí você fica, nossa senhora, como é que eu vou enfiar a mão por aqui? Você fica tentando tirar as coisas, porque as pessoas conversando, você falando, o quê? Cara, é horrível isso aí. Você vai tirando e não tira, você fica o dia inteiro assim, ó. Vocês vão me ver durante o show aqui, uma hora de... Não é bater no ar, é aqui tirando a porra da blusa que tá aqui incomodando. Nossa, aí chega em casa, tomar banho também, esquece. Só se suou muito, muito durante o dia. Já falei disso aí, o Rexona promete 72 horas de proteção. É aí que eu testo o Rexona. Não, passei, eu conto certinho, ligo o cronômetro, deixa dar 72. E você vai dormir. Aí você vai dormir, você faz um casulinho, né? Você faz direitinho assim, um casulinho, um lençol, um edredom furado, outro furado, quer um furado em outro lugar pra não ficar... É que você tem os velhos que você não usa nunca. Aí vai botando quatro edredom, quatro edredom. Aí você bota, você recebe direitinho e o primeiro momento, o primeiro contato com a cama, ela ainda está fria. Entendeu? E aí você vai, você deita, você deita, você é um desespero, você tá deitando, você fala, você fica se fazendo carinha assim o tempo inteiro. Ah, Rola, coitado, Rola já pegou a cueca, deu um nó em volta. Até as bolas entram. É sério, vocês não sabem disso. As bolas entram. Eu falo, não vou não. As bolas fica... Eu falo, cadê meu ovo? Você fica preocupada, estão aqui em cima, você fica... Cadê? Caralho, dá um desespero. Sumiu os ovos, sumiu. Não, hein? Você não sai, mas a gente tá... Você faz um casulinho, aí você entra, você, nossa senhora, aí você vai e você lembra, puta, pá, luz. Você mora sozinho, você fala, alguém? Seu sonho é ser sequestrado. Fala, só apaga a luz, foda-se. Pode levar tudo, tudo, leva tudo, foda-se. Só apaga essa luz e fecha a porta, quentinho. Aí não dá, você tem que levantar a luz e você sai de novo, só desgraça, tira tudo. E você deixa prontinho, assim, folha por folha, que você tira assim, ó. Aí estirou, você fala, vou rapidinho. Aí você vai apagar a luz e fala, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você vai, você tem de novo, você fala, agora ninguém me para aqui, graças a Deus. Você consegue botar os negócios por debaixo do braço, você nem sabe como que você fez. Você tá numa posição que você só dorme de cabeça, de barriga pra baixo, você fala, foda-se, hoje vai ser assim. Eu não me movo, olha aqui. Aí dá um e meia da manhã, você começa a ter vontade de mijar. Você fala, desgraça que falou que tem que estar hidratado. Hidratado é o caralho. Porque você, é uma e meia, você fala, será que dá pra aguentar até as oito? Você não quer. Você vai sair do quarto pra ir mijar? Nem pau você tem. Você vai no seu banheiro, a Fronze mora lá dentro, porque... Você vai mijar, meu amigo, você fala, que caralho que eu vou fazer. Aí você fica pensando, não, vou tentar aguentar um pouquinho. Você não vai, é melhor ir logo. Mas você sempre fica nesse dilema. Você não consegue mijar porque você tá com sono, você não consegue dormir porque você quer mijar. Aí você fica, não. Aí você tá com muito sono, você começa a cochilar pensando que vai... Aí você acorda que você tá com o pau duro, pra mijar é mais difícil. Aí você fala, vou deixar amolecer um pouquinho. Só que já tá cheio de mijo, o pau tá... O pau já tá... Cuspindo já. Aí você fala, de repente, se eu mijar aqui, vai ser até bom, vai ficar mais quentinho. Amanhã eu troca, amanhã eu troca a cama, bota fogo em tudo. Foda-se, botar fogo, pegar fogo na casa é até bom, que vai ficar mais quentinho. Você não quer saber da sua saúde, você quer quentinho. Você tá suando ali debaixo, você sabe que se você levantar, você vai morrer. Aí você levanta pra mijar, você quer sentar no vaso, o vaso... Parece que botaram a tampa na geladeira antes. E, meu irmão, vai se fuder. E pra cagar também é complicado, porque você vai cagar, você senta no gelado, o cu, ó, fecha. E você tem que, né, fazer aquele movimento. Vamos, vamos. Oxêxê. Eu até postei essa semana. Sabe o que eu faço? Eu ligo o secador de cabelo no vaso. Eu fico ali pra poder ver se o vaso melhora pra nós. A gente mija, volta, cara. E aí você acordou. Você acordou, meu filho. Não tem o que fazer. E aí seu sonho, quando você termina, volta, aquela corda, volta, não sei o que, acorda, volta. Quando você fala, agora eu vou conseguir dormir. Despertador. Você fala, não, não é possível que isso tá acontecendo com a minha vida. Então o frio não tem. Aí vem uns arrombados. Se você é de Curitiba pra baixo, eu quero que você se foda. Não, eu tô falando sério. Eu tô indo lá fazer show esses dias. A gente posta essas coisas, ah, nem é tanto. Aqui em Curitiba, pau no teu cu. Os caras querem tirar onda de tragédia. É igual sua vizinha fofoqueira. Chega pra sua vizinha, quebrei uma perna. Falei, quebrei as duas. Quer disputar a tragédia, pô. Não, os caras ficam tirando onda. É aqui que é como se eles tivessem inventado o frio. É a ideia deles, parece. O pessoal lá do sul, não, tchê. É que tu não viste aqui ainda o frio do sul? Eu não cumpro o frio do sul. Eu já tô reclamando do daqui. Eu não quero ir pra aí, não. Aí vem a porra da Raiza com a possibilidade de ir pro Nordeste, ficar em Vitória, acompanhar as praias lá. Ela vem e passar essa porra desse perrengue pra filha dela no Parque da Mônica num dia que vai estar quente. Parabéns, Raiza. Você foi muito bem nessa... sua escolha aí. Legal que você veio aqui ainda. Hoje tá bom o clima. Hoje tá 16. Olha que delícia. Aí, sério, eu fui fazer show sexta-feira em Salvador. Falei, porra, vai estar legal. Salvador. Aí cheguei lá, o pessoal, ó, aqui tá muito frio. Aí eu falei, não é possível que vai estar frio. Levei roupa, tal, essas coisas de frio. Tava 25. Aí igual Vitória. Os baias, não, não tem como sair de casa desse jeito, não. Aí eu falei, você tem que ver em São Paulo. Eu me senti o pessoal do sul. Falei, caralho, agora eu entendi esses arrombados do sul. E lá na Bahia agora também eu descobri um negócio, não sei se vocês já se pararam pra pensar nisso, que eles não se consideram muito baianos, que eu vou te explicar uma coisa, sério. Sério, eu descobri isso lá, eu fiquei chocado que eles não sabiam. Eu fui comprar uma cocada, eu não gosto de doce, não gosto de doce, cocada eu gosto. Não sei por quê. Cheguei lá na Bahia, cocada baiana é uma das melhores coisas que tem. Cheguei lá e falei, moço, cheguei pra uma moça lá na Bahia, Salvador, Salvador, Bahia. Cheguei e falei, moço, eu queria comprar uma cocada. Onde será que eu acho? Ela falou, ah, é só você procurar uma baiana. Falei, você nasceu aonde? Ela falou, Salvador. Falei, exatamente. Cadê a porra da cocada? Ela, não, baiana, baiana. Falei, você é baiana o quê? Russa? Eles não se consideram baianos, baianos tem que estar com a roupa de baianos. É muito doido, eu não tinha percebido isso, eu achei maravilhoso, eu não sabia que eles chamavam baiano de baiano. Eu não chamo meus amigos capixaba, ô capixaba, eu não chamo assim. É baiano, 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 eles se consideram baiano baiano. Eles é mesmo, é mesmo, falei, é mesmo. Eu não tinha parado pra pensar que eles também são baianos. No fim, não achei a cocada. Então, estamos aqui, muito obrigado, Raíssa, que você veio. Mas alguém aí, que é de fora, que tá aqui, veio explorar essa cidade, você é de onde, moço? Eu fui lá esses tempos aí fazer show, como você chama? Eroline. Aê! Vocês não viram a cara de satisfação da Raíssa? Não, é sério. Ela falou Eroline, a Raíssa. A Raíssa falou Ufa! Eroline. Parece aquele negócio do Chaves, da Erolito. Eroline, caralho, Eroline. Você tinha muito apelido, Eroline? A Erolineas. Legal, Eroline. É grego, alguma coisa assim, que vem. Sua mãe, o nome dela é como? Eurides. Eu entendi ela já. A mãe passa pra gente os fardos, né? Fala, não. Minha filha precisa aprender a ser forte. Não vou aguentar isso sozinho, não. Eroline, A Erolineas. Sei lá, nasce na Argentina, isso é A Erolineas Argentinas. Caralho, Rondônia, Erolineas. E você... E que foi? Eroline, né? Eroline, não é? Eurides? Eurides? O nome da sua mãe é Eurides. Caralho, que loucura. Eu só falei, quem veio com você? Eu, Eurides. Erolineas. Seu pai tem como, seu nome no seu pai? Edmilson. Olha, Edmilson! Caralho, Edmilson deve tirar uma onda na casa dele. Nome da família, Edmilson! Felizão! Que caralho! E aí, que caralho! Agradecimentos!